Copa São Paulo de Futebol Júnior, que tem aí, portanto, já os jogos determinados. A Francana estreia no dia 2 de janeiro, às 5h15 da tarde. Francana que joga em casa, a Franca é sede, o estádio do Lanchão. Vai sediar, portanto, o primeiro jogo da Francana contra a equipe do Guarani. E no outro jogo tem aí o Grêmio e o Cruzeiro. A Francana depois volta a jogar no dia 5 e joga de novo, depois, no dia 8. Os jogos da Francana sempre às 5h15 da tarde. Então, o torcedor tem que retirar o ingresso mais cedo, ficar bem antenado. A gente vai trazer todas as informações aqui para poder acompanhar esses jogos que vão ser transmitidos aí pelo canal Fechado Esporte TV. Não é um bom horário para o torcedor Francana, o bom seria com jogos mais tardes, né? Mas, por transmissão de esportivas e outras questões de patrocinadores, o jogo da Francana ficou para as 17h15, né, Samuel? Pois é, é grupo pesado, hein? Para a Associação Atlética Francana, o Grêmio tem uma boa equipe, sub-20. O Guarani também chegou aí a conquistar títulos e a equipe do Cruzeiro de Alagoas, que vem também compondo esse grupo. E é claro que a gente vai estar falando aí nos próximos dias também da preparação do Estádio Municipal José Lancha Filho, já visando a Copinha 2023, Franca, sede mais uma vez da maior competição de base do Brasil, né, Kino? É isso mesmo, Samuel Sintra.